Sádio Odumbiá e Fabio Anteboi, campeões do O.A.R.S. Open 3. Felicidades, qual foi a final, com pontos de match points para ambos os equipamentos. Como você está se sentindo? Com certeza estamos muito felizes. É sempre bom ganhar o título. Foi uma semana difícil. Nós ganhamos três super-tele-break esta semana, até contra um muito bom jogador de Portugal, Cabral. E eu acho que nós fomos um pouco felizes esta semana. Nós gostamos de jogar aqui, foi muito bom. E talvez isso ajudou um pouco nos momentos importantes. Essa é a minha segunda pergunta. Você já passou muitas semanas em Portugal, foi ajudado você para conhecer o lugar, o lugar e as condições? Sim, definitivamente. Nós gostamos aqui. Na próxima semana nós jogamos na terra. Não foi a melhor preparação para vir aqui, mas porque nós gostamos da cidade, porque nós gostamos da gente. Nós fazemos nosso schedule, dependendo das pessoas que estão no tornecedor. Então talvez não seja muito legal, vir aqui e jogar no clé. A semana antes de um evento de Gras, mas nós temos nossos amigos na organização, como as garotas, as garotas. Então foi importante para nós vir aqui e vir aqui em Portugal. Nós gostamos aqui muito. Nós gostamos de jogar aqui, então é assim que nós chegamos aqui. E nós estamos muito felizes de ganhar o título. Parece que em todos os campos, vocês jogam aqui. Então vocês gostam de jogar em Portugal em Portugal, em Portugal, em Portugal, em Portugal, em Portugal, etc. Sim, claro. Isso é muito legal. Nós gostamos de praticar. Nós temos muitos jogadores aqui. E o tempo é sempre muito bom aqui. O hotel é muito bom, próximo ao mar. E sim, nós gostamos de tudo. A comida e a gente é muito legal aqui. Nós nunca ganhamos antes. Eu fiquei um pouco desigualdado sobre isso. Nós nunca ganhamos nada em Portugal. Então, isso é um plus agora, para ganhar algo. Você conseguiu ganhar o final no ano. Exatamente. E nós perdemos um super-final super-final. E depois alguma coisa aconteceu. Nós tivemos que ficar em casa por causa da Covid em Braga, alguns eventos. E muitas coisas aconteceram para nós em Portugal. E, finalmente, nós terminamos com um bom ganho e um bom ganho. Normalmente, quando nós perdemos em Portugal, nós não somos muito felizes. Vamos ver. Beleza para nós. Vamos ver. Vamos ver. Você nunca sabe o que pode acontecer em um campeão. É a parte mais surpreendante do seu campeão. Como você se prepara para você? Se você se prepara para você? Para ser honesto, esse ano, nós perdemos todos os super-final super-final. Nós perdemos, talvez, 14 ou 15. 14 ou 15. Out of 20. E eu não sei o que aconteceu esta semana. Nós perdemos 3 em 1. E eu não sei se nós mudamos nada. Eu acho que é sobre o sorte. Para ser honesto. Um super-final super-final é tão próximo. É um ponto aqui. Como hoje. Se você tiver um sorte, você pode ganhar. Se não, você perde. Então eu não sei como se preparar para isso. Nós não pensamos sobre isso. Não, nós não pensamos sobre isso. Só tentamos jogar. Vamos ver. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas, por causa da minha história, o que vocês falaram sobre quando vocês tiveram pontos? Um, dois, três pontos pontos. O que vocês falaram sobre isso? Outro perdão. Vocês falaram sobre isso? Sim. Antes, eu estava falando sobre isso. Porque quando você está em momentos importantes, você começa a pensar sobre o que aconteceu antes, em torrentes, em torrentes, em torrentes. E hoje eu estava muito relaxado. E isso é muito raro. Mas hoje eu estava relaxado. E eu pensei, ok, talvez nós vamos perder. Eu não estou jogando muito agora. Eu não mereço ganhar esse jogo. E é 50-50. E vamos ver o que acontece. E nós fomos um pouco mais feliz. E nós fizemos alguns pontos bons pontos em momentos importantes. E é isso que nós estamos muito felizes. E você está em torrentes, eu acho, durante a final, ou durante o ano? Não. Eu tenho um pouco de dor, sabe? Mas o médico me ajudou muito. E o médico me ajudou muito. Então, eu espero que eu vou estar bem na semana. Eu acho que eu deveria estar bem. Mas não é muito louco. Eu poderia jogar. Eu fiz alguns pontos e tudo bem, sabe? E o que vocês acham da próxima semana? Um grande para vocês? É a primeira vez jogando em Wimbledon. Nós já jogamos o Frens Open duas vezes. Por causa da Y-Card. Mas agora, com o bom ano que nós tivemos, nós conseguimos entrar em torrentes. Então, é o primeiro Grand Slam, que nós jogamos em direção. Então, é muito emocionante, sabe? Mas eu acho que nós não somos muito bons na graça. É um pouco complicado, porque eu não acho que nós somos muito bons. Eu acho que nós jogamos um graça no ano passado. E nós perdemos muito mal. Então, eu não esperava muito. Mas é uma boa experiência para os próximos anos. Nós precisamos se acostumar com isso. Vamos ver. Essa decisão de vir aqui e jogar no jogo, foi por causa da situação sem pontos? Eu acho que é claro. Desde que você não teve experiência no graça, você pensou que você estava fazendo esse jogo para preparar? Você estava aqui para jogar no jogo? Nós queríamos vir em Portugal. Eu acho que é isso. Nós poderíamos estar em Itália e jogar em Milano, porque nós jogámos os torrentes em Parma. Mas nós realmente queríamos vir. Nós falamos sobre isso. Nós sabemos as condições. Nós sabemos que é um bom lugar. Nós sabemos que é um lugar. Não é uma surpresa de onde nós vamos, sabe? E nós sabíamos que... Nós gostamos aqui. Isso é o mais importante. Mas nós gostamos de jogar em Challenger. Não é um problema. Mas, sim, se pudermos entrar em alguns ATPs, isso vai ser bom. E ver novos torrentes, como Wimbledon, tem novos experiências. E, sim. Nós tentaremos fazer o mesmo em ATPs, quando podemos jogar. E tentaremos ganhar em todos os gols, como em Challenger. E continuar a gostar de jogar juntos e divertir. Isso é o mais importante. Eu queria perguntar, o ano passado, você estava em uma corrida com a nossa equipe, Borges e Cabral, para os mais desafiadores da temporada. Eu acho que eles ganaram 6-5. O que você acha disso? E como você vê eles? Desculpe por falar. Boa pergunta. Eu acho que eles são muito, muito bons. Eu acho que eles são muito bons. Eu acho que a primeira vez que nós assistimos a jogar, nós falamos sobre isso. E para mim, eu acho que eles serão top 10. Eu acho que eles podem ganhar um Grand Slam ou algo assim. Para mim, eles são um dos melhores equipes do mundo. Isso é como eu vejo. De todas as equipes que nós vimos, até mesmo em ATPs, a forma como eles jogaram. Quando nós jogamos em Maia, eles nos destruíram. Nós jogamos bem. Nós jogamos bem. E eles nos destruíram. Então, a combinação de ambos, para mim, eles são um dos melhores equipes do mundo. Eu acho que eles já podem ganhar um Slam, para ser honesto. Eu acho que eles são muito bons. Mas vamos ver. Essa é a minha predicação. Mas vamos ver. Mas você pode ver com os resultados. Eles ganharam tantos títulos. Na última vez, eles poderiam ganhar uns 10 ou 12. Porque eles começaram muito tarde, durante o ano, para jogar Challengers. Mas eles foram muito melhor do que nós. Exatamente. Com os resultados e tudo. Eles ganharam tanto. E eles ganharam tanto. E isso é muito difícil. Porque o nível é muito alto em Challenger. E não há muita diferença entre os ATPs. Porque nós começamos a jogar alguns ATPs e o Grand Slam. Então nós podemos dizer que eles terão um ótimo futuro. se jogar juntos. E nós vamos ver com os anos. Sim, eles são muito bonitos, eles são bons amigos de nós, muito relaxados, muito tranquilos e muito bom, então é um plus. Obrigado por ter tempo. Só um pouco. Você tem muitos torneamentos na França, no level ATP, mas como é para você entrar? Porque em singles, nós sabemos que eles são golpes, mas em singles eles são golpes. Vocês esperam que eles possam jogar na segunda parte da semana, no Paris-Berci? Mas na primeira parte, há alguns de Marseille, Montpellier... Como é para você? Nós tentamos perguntar por quê card, mas não temos tantas oportunidades agora na França. Mas nós entendemos por quê, porque alguns jovens franceses querem jogar também, e eles querem ter experiência de jogar atp eventos, então nós entendemos como o sistema funciona. E isso é assim. Às vezes é bom chegar de uma grande federação, porque você consegue ganhar dinheiro, e essas coisas, mas às vezes é ruim também, porque muitos jogadores também querem a oportunidade para jogar. Então nós sabemos como funciona, mas talvez possamos ter uma oportunidade para jogar Paris-Berci. Nós tivemos uma oportunidade em Roland-Garros, que foi incrível, então nós não podemos desculpar. Se você tiver dois ou três oportunidades por ano, é um plus. E isso é um grande futebol, como Berci e Roland-Garros, se você ganha um jogo, é um desafio. Nós somos muito felizes em um grande país. Então nós não esperamos nada dos futebol, mas se nós conseguimos, é um plus. Obrigado. 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 Obrigado.